Olá galera, obrigado meu pessoal Aqueles que não viu a live, dá uma olhada lá na live Pessoal, vamos... Obrigado por todos vocês, o carinho de vocês estiveram lá na live, tá? A... é... Amigo das Águas do Mar, Fernando Mendes Essa música é... Ela é aqui, ó É... Si... Sol... Tá vendo? Baixo, cima, baixo, cima Só que tá delirando O sol se esconde nos montes A noite não tarda a chegar E lá bem distante eu vejo O céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando E ver meu amigo voltar E... Tantas vezes Eu vi cantar E... Vim cantar Tentando... Amigo Tentando afastar a tristeza Que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde encontrar o amor Aí fica no lar, né? E se foi Fácil Tentando maior Menor Pro alto do mar Pro alto do mar Foi procurar o amor No original E continua a esperar Mas não sei Se a felicidade Quem se vai voltar Pois encontrei o seu lenço Boiando 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 Nas águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde encontrar o amor E se foi Fausto animado Foi procurar o amor E eu continuo a esperar Mas sim Mas não sei Isso faz Faz Tentando menor E dentro Desconhecida, gente Essa delilhada É aqui, gente E Ou então vocês Faz Tentando menor Ou então você faz Só isso aqui Viu? A sequência é essa Lá Ré Si Sol Aí depois ela tem Uma caída Para fácil Tento menor Vocês prestem atenção No vídeo Que vocês vão ver Entendeu? Essa caídazinha Que vocês tem que ensaiar Ela Simplesmente isso, gente Um vídeo fácil Esse Impediram essa música Mas eu não Como eu estava esquecido Eu tive que ler Ela aqui Para poder Porque tem muitas músicas Que a gente coloca Muita música na cabeça E depois esquece Trabalhando Fazendo outras coisas Porque a gente Só tem isso Se ele pudesse viver Só de YouTube Era todo dia Era só alegria Só ensaiar Entendeu, minha gente? Ensaiar E era só alegria Passar vídeo bom Para vocês Obrigado a todos vocês Pelo carinho Obrigado pelas pessoas Que ajudaram na live Obrigado, meu amigo É Giel Estevam Muito obrigado, meu querido Giel Estevam Ele fez uma Ele fez uma coisa boa Como todos Aí João Batista Ele fez um depósito Para mim Obrigado, meu querido Deus te abençoe Deus te pague Você é um grande homem E todos vocês Que nos ajudaram De coração Gente, é o seguinte Todos vocês Aqueles que quiserem ajudar Qualquer coisa Não tem cerimônia não, pessoal A pessoa ajuda com Dois reais Com cinco reais Com dez reais Entendeu Vocês não são obrigado Mas aqueles que quiserem Tiver Força O que vocês colocarem Gente de coração Obrigado aí, meu amigo Estevam Você colaborou Todos vocês aí João Batista Nosso amigo José também Colaborou na live Também Teve outras pessoas também Meu Deus Eu esqueci A Fabiana Que sabe o nome Obrigado Obrigado Meus amigos Vocês Que eu não lembrei Mas Papai do Céu Lembra de vocês E que Papai do Céu Entrou Entrou 30 pessoas E depois aí Foi caindo Deu uma parada Tamo junto Obrigado Salve Salve a todos Obrigado Tchau 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 Tchau